Olá meus caros, Charles por aqui e hoje eu vou te contar como que a precificação correta que eu fiz para um cliente tirou o cliente do vermelho. E aqui já é importante você entender que precificação, definir um preço estrategicamente, não é só você levar em consideração os atributos de custos ou atributos do produto. Você precisa levar em consideração posicionamento estratégico do negócio. Foi exatamente o caso. Muitas vezes é preciso levar em consideração esses dois aspectos. Se levar em consideração dois pontos, esses dois pontos são fundamentais para você ter um preço adequado para o teu cliente ideal. Se você leva em consideração apenas atributos de custos, que era o caso que estava acontecendo lá, para competir no mercado por preço, cara, não vai dar certo. A menos que você tenha atributos de custos diferenciados. Digamos que você tem uma vantagem competitiva na compra e o teu preço de compra, da tua matéria-prima, no caso da indústria ou mercadoria, você tem um preço de compra realmente diferenciado, o seu posicionamento deve ser competir ali com esse critério. Porque aí você tem uma vantagem sobre o teu concorrente. Se você compra mais barato do que o teu concorrente, ele não vai conseguir te acompanhar com preço. E aí eu recomendo que essa seja a sua estratégia. O problema é que o cliente em questão aqui, ele estava fazendo exatamente o contrário. Ele usava uma precificação com base no markup divisor, está correto, ele pegava lá o custo que ele tinha, dividia por um menos despesas variáveis de vendas, aquele percentual de despesas variáveis de vendas, já expliquei melhor como é que faz isso, né? Mais um percentual ali para as despesas fixas e mais um percentual para o lucro que ele desejava. Beleza, o preço está bem, está bem calculado o preço. O problema é que como o produto dele era um produto diferenciado, de qualidade, os custos da mercadoria, os custos que ele tinha para comprar, né? A mercadoria que ele comercializava eram mais altos do que os concorrentes compravam, porque ele usava um produto de melhor qualidade. E aí ele, quando vai competir por preço, não tendo um critério de custo, não tendo um diferencial na compra, ele vai ter uma margem, primeiro, muito estreita e as poucas vendas que ele faz vai acabar reduzindo a margem de contribuição, a chata margem de contribuição e com a margem de contribuição baixa ele não consegue fazer frente às obrigações fixas. Por isso a empresa estava no vermelho. Então o primeiro passo, nós precificamos corretamente, porque ele estava com o preço achatando muito a margem de contribuição dele, a margem de lucro e o percentual para custos fixos lá no divisor do markup dele, né? E aí isso a gente corrigiu. Quando ele viu o preço, ele disse, cara, não vendo nunca por esse preço. Aí vem o segundo viés de uma boa precificação, levar em consideração também o posicionamento estratégico. Ele disse que não vendia daquele preço, mas eu corrigi. Você não vende desse preço para o cliente que você está oferecendo hoje o seu produto. E esse cliente não é o teu cliente ideal. O cliente ideal para você é aquele cliente que enxerga a diferenciação, que enxerga a qualidade do teu produto, que está disposto a pagar um pouco mais por um benefício maior do que ele teria comprando um produto de menor qualidade. Você tem que manobrar a sua estratégia e se posicionar dentro de um outro público. Vender um produto caro, com diferencial estratégico, caro não é nem a palavra apropriada, mas vender um produto com um ticket mais alto para um público que é sensível a preço, vai acontecer exatamente o que estava acontecendo lá. Ele perdendo em torno de 87% dos orçamentos todos os meses, porque estava oferecendo um produto de qualidade para um público que é extremamente sensível a preço. Como ele tinha um preço mais alto para aquele grupo de competidores que ele estava querendo se inserir, um pouco mais alto, ele gerava dois problemas. Primeiro, ele perdia grande parte dos orçamentos, a grande maioria, 87% dos orçamentos. ele perdia e ainda o pouco que vendia com uma margem muito achatada, não conseguia pagar as contas. Assim, ele ficou no vermelho. Na hora que nós trocamos a forma de cálculo da precificação dele, não a fórmula, mas na hora que nós melhoramos a precificação dele, botando um lucro mais adequado, botando o percentual para as despesas fixas mais adequado, o preço subiu. Mas quando ele foi apresentar, quando ele foi se posicionar para um novo tipo de cliente ideal para o negócio dele, quando ele fez o reposicionamento dele no mercado procurando aquele público que está buscando qualidade e não preço, ele começou a fechar orçamentos e a empresa saiu do vermelho. Então, é importante lembrar que precificação nem sempre diz respeito apenas a números. Você precisa consorciar os números com posicionamento estratégico. Então, espero que tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.